Acabei de fechar a live agora. E olha o que aparece. Um cavalo pegando fogo. Eu não sei se é um cavalo raro ou o bug do jogo. Acabei de fechar a live agora, mano. Olha isso. Caralho. Será que é um cavalo secreto, mano? Relaxa agora. Estamos quase lá. Agora eu vou entrar nisso. Caralho, animal. Eu tenho que beber. Vem, vem! Caralho, criatura da noite! Aqueles caralho caralho... Eu peguei um cavalo raro, hein, galera. Eu peguei um cavalo de fogo, mano. Eu peguei um cavalo de fogo, mano. Olha isso. Caralho, pegou um cavalo de fogo, mano. Olha isso. Caralho, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Muito louco, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Ano...